Olá, o presidente do Suriname, Desirê Boutersi, fez visita oficial ao Brasil. Ele foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto, onde foi recepcionado pelo presidente Michel Temer. Após uma reunião, os chefes de Estado participaram da cerimônia de assinatura de atos e fizeram uma declaração à imprensa. Sendo o senhor Desirê Boutersi, presidente da República do Suriname, senhoras e senhores ministros de Estado, embaixadores e demais integrantes das delegações do Suriname e do Brasil, eu quero registrar que foi com muito prazer que nós recebemos o presidente Boutersi e sua delegação. Sua excelência já esteve várias vezes no Brasil, mas eu creio que desta feita, o número de acordos revela a aproximação muito acentuada entre o Brasil e Suriname. E nós mantivemos uma reunião muito produtiva com o presidente e com os ministros de ambos os países. E, afinal, essa parceria tem uma importância estratégica, que nós temos praticamente 600 quilômetros de fronteira comum. E nós cooperamos e acertamos incrementar essa cooperação em temas como segurança, defesa, educação e agricultura. E, portanto, nós aprofundamos muito o nosso diálogo sobre questões bilaterais e questões regionais. E registramos com muita satisfação o aumento do comércio bilateral entre nossos países em 2017. Aumentou praticamente 30% esta relação comercial. E, portanto, com o objetivo de buscar maior integração entre nossos empresários é que foram assinados esses acordos que, na verdade, cooperam e facilitam os investimentos. E, portanto, tratamos também da cooperação técnica entre os dois países. Aliás, os acordos hoje assinados revelam precisamente isso. E conversamos também sobre assuntos migratórios. Nós temos praticamente 30 ou 40 mil brasileiros no Suriname. E acertamos que as chancelarias respectivas tratarão desse tema mais acentuadamente. E também, naturalmente, como puderam perceber, a cooperação policial entre o Brasil e o Suriname. Especialmente agora que firmamos esse acordo entre a Polícia Federal e sua contraparte surinamesa. Que permitirá uma atuação mais coordenada para combater o crime transnacional e reforçar, naturalmente, a segurança em nossas fronteiras. Nós também, eu tomei a liberdade de conversar com Sua Excelência, o Sr. Presidente Buterse, sobre a situação da Venezuela. E a nossa preocupação com o que acontece na Venezuela, registrando que hoje temos entre quase 40 mil refugiados venezuelanos. Trata-se de uma preocupação, digamos, até humanitária, porque o número de refugiados da Venezuela... Aqui nós temos 30, 40 mil, mas na Colômbia, quando recentemente esteve aqui, Sua Excelência, o Presidente Santos, dedicamos que lá há cerca de 400 mil venezuelanos que se refugiaram na Colômbia. Portanto, esta visita do Presidente Buterse permitiu que nós tratássemos das mais variadas questões, como disse ao início desta fala, questões bilaterais e questões regionais. Portanto, mais uma vez, com grande prazer, que eu reitero a nossa satisfação em tê-lo recebido e a sua comitiva, Presidente. A palavra é sua. Obrigado, Sr. Presidente Temer, Sras. e Srs. profissionais da imprensa. Primeiramente, permitam-me dizer-lhes que é, para mim, motivo de honra muito especial e grande prazer fazer-me presente aqui, mais uma vez, como convidado nesse belíssimo país que é o Brasil. A convite do meu colega altamente estimado, que reputo em grande conceito, o Presidente Michel Temer. A integração regional é uma de nossas principais áreas de interesse e também foco da política externa do Suriname. Daqui por diante, portanto, intensificar e aprofundar as relações com países fronteiriços e vizinhos é parte crucial do processo de integração regional e fomento à cooperação sul-sul. O povo brasileiro e o povo do Suriname, portanto, estão inseparavelmente vinculados um ao outro, o que é fundamental para o seu destino comum, o Suriname e o Brasil. Também desfrutam de excelentes relações bilaterais e históricas, relações essas ancoradas, fundamentadas, sobretudo no fato de que somos bons vizinhos, que respeitam-se uns aos outros e que implementam uma agenda de cooperação, a qual beneficia mutuamente os povos e os países dos dois lados. Nesta ocasião, parece-me adequado frisar a intensidade de nossa agenda bilateral, conforme evidenciada pelo que segue. E aqui cito, primeiro, foi só recentemente que recebi uma delegação ministerial de alto nível do Brasil, no Suriname. Delegação essa constitutiva de ministros da Defesa, da Justiça e de Segurança Pública. Preciso aqui confessar que desfrutei muito das tratativas tão francas e transparentes que tivemos sobre questões de importância mútua. Essa visita foi seguida por uma visita oficial por parte da minha ministra de Relações Exteriores à Brasília, para fomentar ainda mais nossas já boas relações de trabalho. Por sua vez, aquela visita resultou em uma cooperação técnica mais intensa por meio da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e com o Instituto Rio Branco, e com o Instituto Rio Branco, isso faz já poucos dias apenas. Estar presente aqui hoje evidencia nossa vontade política e nosso compromisso político de mantermos com o Brasil fortes laços de solidariedade, de amizade e de cooperação. Acompanhe-me hoje os ministros de Relações Exteriores, ministros de Defesa, da Justiça e de Polícia, bem como ministros de Agricultura. Juntos, elaboraremos conteúdo suplementar em nossa agenda bilateral com outras reuniões que teremos com nossos homólogos. Também gostaria de destacar aqui o engajamento por parte da minha cônjuge, Ingrid, que teve uma experiência em primeira mão com o programa impressionante de alimentação de merenda escolar do Brasil. O Suriname, como membro ativo do CARICOM, claramente escolheu o caminho da integração regional e continental ao participar da UNASUL e da CELAC, e está adotando medidas ativas no sentido de estreitar ainda mais a cooperação com o Mercosul. Dentro desse processo, o Suriname está posicionado de modo ideal, está em posição ideal para atuar, funcionar como ponte no continente, e está pronto a convidar e acomodar empresas fabricantes brasileiras para lhe fazerem negócios. A assinatura do acordo de cooperação e de investimento representa o alicerce jurídico para tanto. Permitam-me, caros amigos aqui, frisar que o Suriname deve ser visto como um amigo confiável e um parceiro no qual se pode confiar para travarmos um diálogo substancial e significativo em todas as questões de interesse comum, a fim de fomentarmos a coexistência pacífica e o desenvolvimento de toda a nossa região. Estou feliz em observar que nossos países adotaram um passo concreto no sentido de aprofundar a cooperação. No dia de hoje, acrescentamos um capítulo de grande valia para nossas relações bilaterais ao firmarmos, ao assinarmos vários acordos e ao nos comprometermos à realização da reunião do segundo grupo de trabalho sobre temas de imigração e consulares até julho de 2018, julho próximo. Permitam-me, por fim, senhoras e senhores, desejar aos senhores e a toda a comunidade brasileira, todo o povo brasileiro, todo o êxito, muito sucesso na próxima Copa do Mundo a se realizar na Rússia. Por fim, tenho certeza todos que, de modo sobrepujante, toda a comunidade do Suriname admira o futebol brasileiro e estima muito a seleção brasileira e certamente estará torcendo junto com o povo brasileiro na próxima Copa. Muito obrigado. A visita oficial terminou no Palácio Itamaraty, onde foi oferecido um almoço conforme a tradição. Cedido, senhor Desirê Bouters, presidente da República do Suriname, senhoras e senhores ministros de Estado, embaixadores, demais integrantes das delegações do Suriname e do Brasil, eu reitero que é uma satisfação receber o presidente Butersi, bem como toda a comitiva do Suriname. Já disse, repito, que o Suriname é importante parceiro do Brasil. A proximidade geográfica entre nossos países é acompanhada por laços históricos de amizade e cooperação. São igualmente antigos nossos vínculos culturais. Aliás, recordo que uma das maiores comunidades quilombolas do Suriname ainda usa em seu dialeto palavras portuguesas trazidas do Brasil. E a verdade é que a migração do Brasil para o Suriname segue viva até hoje. O Suriname acolhe expressiva comunidade brasileira. Ao que me parece, são quase 40 mil brasileiros que vivem naquele país. Por isso que nós temos o compromisso de trabalhar juntos em nome da dimensão humana do nosso relacionamento. A visita de V. Exª, senhor presidente, coroa um ano marcado por larga agenda bilateral. Vejo a visita feita pelos ministros Torquato Jardim, da Justiça, Raul Jungmann, da Segurança, e Sérgio Tchigóin, do Gabinete de Segurança Institucional. E também na visita da chanceler Polak, que tive o prazer de receber. Hoje, aliás, pudemos assinar seis acordos de cooperação nas mais diversas áreas. Segurança Pública, a cooperação financeira, da educação, a agricultura. Estamos trabalhando sempre de forma muito coordenada para promover o desenvolvimento de nossos países e o bem-estar de nossos brasileiros e surinameses. E é com esse espírito de união e de boas-vindas, senhor presidente, que proponho um brinde à saúde do presidente e à amizade entre o Brasil e o Suriname. Aplausos 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 Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Desirê Delano Balterci, presidente da República do Suriname. Presidente, presidente da República do Suriname. Permitam-me, mais uma vez, nessa oportunidade, externar minha gratidão pelo convite que me foi estendido para participar desta visita oficial e também pela calorosa expressão de boas-vindas que me foi dado a mim e a minha queridíssima cônjuge e também a toda a minha delegação. Nossas conversações muito frutíferas hoje pela manhã se deram em um clima muito amistoso e caloroso. Nossos dois países compartilham muitas questões e objetivos em comum e estou convicto de que juntos poderemos assegurar que as aspirações de nossos povos, aspirações em matéria de prosperidade e bem-estar poderão e, com efeito, serão concretizadas. O Suriname está pronto e é capaz de contribuir garantindo a paz e a segurança nesta região. Neste momento, permitam-me externar aqui minha gratidão especial ao embaixador brasileiro Laudemar Aguiar por seus esforços incansáveis envidados na preparação desta visita. A exemplo de bons amigos, agora nos sentaremos juntos, lado a lado, e desfrutaremos da riquíssima e muito saborosa culinária brasileira. E peço que se lembrem que eu aguardo com muito interesse a visita do Brasil, do senhor presidente brasileiro ao Brasil, do Brasil a Paramaribo, no Suriname, para poder retribuir todas as cortesias e a calorosa acolhida que me foi estendida aqui. Quero retribuir-lhe. Naturalmente, neste dia especial, poderíamos dizer muita coisa. Porém, acreditem-me, estamos com fome, bastante fome. Então, uso a oportunidade prontamente e convido a todos para que se juntem a mim, erguendo as taças em brinde aos laços da boa amizade, duradoura amizade de cooperação bilateral entre o Suriname e o Brasil. Obrigado.